Olá, e de volta então com o nosso diálogo franco, recebendo hoje a vereadora Graça, a presidenta da Câmara Municipal de Taubaté. Como ela mesma disse, não é presidenta, é presidente. Mas essas duas formas, segundo o consta, estão corretas. Alguns criticam muito esse uso de presidenta, foi um bombardeio no início. A presidenta da República... Liga muito a presidenta, eu falo assim, ah, é o PT que colocou presidenta, não existia presidenta antes. É verdade. Mas, vereadora, quais seus planos futuros no campo político? Alguém com essa carreira de sucesso, terceiro mandato, mais votada, cá entre nós, só entre nós e mais alguns milhares aí. O que você pretende para o futuro? Qual a sua ideia? Olha, a gente tem desenvolvido um trabalho, graças a Deus, sério, com respeito à população, com dedicação e empenho. O que o povo mais quer hoje, está provado. Graças a Deus, isso foi mostrado, o reconhecimento na última eleição. Sem dúvida. Esse ano, como eu assumi esse desafio frente à Câmara Municipal como presidente, eu tenho dedicado, tenho buscado muita informação para estar administrando a casa. Então, lógico, a gente está na vida política, na vida pública, a gente almeja sempre crescer politicamente. Mas, isso ainda não está nos meus planos hoje, falando na data de hoje, não tenho pensado nisso agora. Agora, nós estamos, praticamente, entrando no terceiro mês de 2013. Seu propósito é cumprir da melhor maneira o mandato. Exatamente. Principalmente agora, como presidente, e honrando cada voto que obtive na última eleição. Eu acredito que a população do Itabaté espera um resultado do meu trabalho. Graças a Deus, eu tenho desenvolvido um trabalho com muito respeito a toda a população. E o meu objetivo hoje é esse, continuar, dar continuidade a esse trabalho. E o futuro, a gente vai pensar mais para frente. Futuro a Deus pertence. Exatamente. E pedindo, e até completar a frase, e pedindo que realmente Deus sempre me conduza, porque é isso que eu sempre rezo. Todos os dias, para Deus sempre estar me iluminando, me conduzindo nas decisões e ações que eu tenho que ter tomado para frente. O mandato de presidente é de quanto tempo? Qual a duração? Um ano, aqui em Itabaté, um ano. Pode ser reeleito ou não? Pode, tem essa possibilidade. Uma vez só ou mais de uma vez? Não, uma vez só. Uma vez só. Então, o mandato pode ser de um ano ou dois, se for reeleito. Exatamente. Então, um dos seus planos é ser reeleito a presidência da Câmara. Não pensei nisso também. Vamos ver como a gente vai para frente, desenvolver o trabalho, que realmente tem trabalho. Tá bom. É grande. Mas eu queria comentar também com você, algo que a gente não poderia deixar de comentar. Como é que você vê as denúncias do Ministério Público em relação ao prefeito eleito, ao Tio Júnior? E o que você espera do governo municipal? Em relação às denúncias, foram feitas naquela época, na campanha. Então, eu acredito que sejam denúncias eleitoreiras e que realmente o Ministério Público tem que investigar, porque é o dever dele. Ele tem essa obrigação. Mas eu acredito que realmente sejam denúncias eleitoreiras e até agora não foi provado nada. Você acha que, porque na verdade o Ministério Público já ofereceu denúncia à justiça, tá certo? Diante da denúncia que obteve, né? Baseado na conclusão que o inquérito levou. Isso. Você acredita que na justiça, perante o poder judiciário, ele vai ser eximido dessas questões que foram colocadas? Ele, então, não teria responsabilidade sobre isso? Eu acredito, sim. Eu acredito nessa... Na inocência do juízo. Eu acredito. E o que você espera desse governo municipal, já que Taubaté amargou oito anos, talvez, do pior governo da sua história? Com certeza. Na minha visão, foi o pior prefeito, o pior gestão que Taubaté teve e sofreu muito com isso. Sofre até hoje, né? Sofre com isso, porque é uma consequência. Nós estamos no dia 12... Não. 12 de março. É, gravando. É, então. Nós estamos agora no início de março, né? E 70 dias aproximadamente, mais ou menos. Não tem como fazer uma mudança significativa que dê reflexo diretamente na vida da população, né? Infelizmente, nessa última gestão, nós não tivemos investimento, principalmente na área da saúde, que o povo sofreu demais. Na área da educação, que não foi constituída a creche, nós temos todos os dias pedidos de mães chorando, que precisam trabalhar, mas não tem onde colocar seus filhos. Então, foi uma gestão a pior da história de Taubaté. E eu tive a má sorte, entre aspas, né? Porque eu entrei na política em 2005, quando o ex-prefeito entrou. E peguei esses oito anos, né? Com essa única administração. E vi o sofrimento. A gente tem acompanhado que a gente tem um trabalho direto com a população e o sofrimento deles. Mas, voltando, viramos a página, graças a Deus, e hoje nós temos um prefeito jovem, qualificado, competente, e que tem muita vontade de mostrar a sua competência nas suas ações e na sua gestão. Aliás, é a grande oportunidade que ele tem, né? Sendo jovem, iniciando como prefeito de Taubaté, tem uma carreira professora. Competente, sim. Tem uma experiência também na área pública, né? Até mesmo quando trabalhou, aprendendo com seu pai, com o deputado federal Emanuel Fernandes, entre outros, também ele tem uma experiência também na área pública. E essa vontade de mudanças, e é que a população também está esperando dele, eu tenho certeza que vai ser um ótimo gestor, e principalmente pela conversa, pelo retorno que a gente tem das nossas reivindicações na área da saúde, principalmente, e na construção de escolas. Eu até vou divulgar aqui, que nós, até o final do ano, acredito, já tem um planejamento que se conclua nove entre escolas e creches, e oito anos nós não tivemos, tivemos uma, que foi o SEDES. Então, eu acredito que vai ser um ótimo gestor, e a população vai ganhar muito com isso. É, todos nós torcemos, o Taubatiano torce para que isso ocorra, né? Porque passou o momento político, o importante é que a cidade seja bem administrada. Com certeza, porque o povo sofreu demais, né? Vamos dar um pouco mais dignidade, mais tranquilidade para poder viver bem. Pois é, vereadora, e o que fazer para aumentar a produtividade da Câmara em benefício da cidade? Porque a gente sabe que não é só no caso de Taubaté, mas o poder legislativo, de uma forma geral, tem sido muito criticado, as Assembleias Legislativas, Câmara Federal e Senado, e as Câmaras Municipais. O que é possível fazer, além de tudo que você disse, tem alguma coisa a mais que possa se fazer para que elas sejam mais produtivas, as Câmaras, especialmente de Taubaté, no caso, em benefício da população? A gente sempre acredita que a gente tem que realmente melhorar o trabalho num todo, né? No caso do Poder Legislativo da Câmara Municipal, hoje existem vários projetos já em benefício da população, só que nós temos que fiscalizar a sua execução, né? Porque projetos existem bastante já. Lógico, a gente sempre tem que o vereador tem que se aperfeiçoar, tem que buscar novas informações, novos projetos que sejam bons para a cidade e, consequentemente, para a população. Hoje nós aumentamos o número de vereadores em mais cinco, hoje nós estamos em dezenove, então nós temos representantes da população toda. Você pretende acelerar a pauta de votações, porque a gente sabe que tem muita coisa pendente de votação? Nós já estamos fazendo isso. Nós todos os projetos, muitos projetos já foram arquivados no início de ano, que eram projetos de vereadores que tinham pareceres contrários, foram arquivados. Alguns projetos também do outro, do prefeito anterior, também alguns foram arquivados pedidos do próprio prefeito, que quando passa de uma gestão para outra, o prefeito tem esse poder de arquivar os projetos que ele não acha interessante para a população. Isso já foi feito. E nós estamos dando andamento para realmente limpar a pauta e pôr esses projetos para serem votados. Nós estamos realizando duas sessões, uma ordinária e uma extraordinária, porque a quantidade de requerimentos apresentados pelos vereadores são muito grandes, porque como a cidade ficou abandonada há oito meses, a demanda é muito grande. Então nós estamos realizando essas duas sessões, uma para projetos e a outra também agora para discutir os requerimentos. Vereador, a gente torce pelo seu sucesso, pelo sucesso de todos os vereadores da UATEM, da Câmara, porque a população precisa disso. De nossa parte, muito obrigado pela sua presença aqui e esse domingo ficou mais rico com a sua participação no Diálogo Franco. Eu que agradeço essa oportunidade e se Deus quiser nós vamos fazer um belíssimo trabalho, que a população com certeza vai ser a grande beneficiada. Esse é o nosso propósito. Você tem méritos para isso. Obrigada. Parabéns mais uma vez pelas conquistas aí. Eu quero convidar a todos para o próximo domingo, no mesmo horário, se Deus quiser. Até lá. Diálogo Franco Oferecimento Abilpe Prefira sempre leite pasteurizado e refrigerado Abilpe O que é isso?